É no pagote, no baile funk, que ela desce revolando com seu jeito instigante É no pagote, no baile funk, que ela desce revolando com seu jeito instigante Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A mesa vança, ela lâ afraid, no botão, bolucha, 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 bolucha A mesa bus decide, nao bruh, a banana duro Música Música É no pagode, no baile funk, aquela tese revolando com seu agente ou instigante. É no pagode, no baile funk, aquela tese revolando com seu agente ou instigante. Jair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta. Música 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 Música